Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Engajamento aqui, nós estamos voltando na nossa temporada de entrevista com os alunos aqui, eu tô aqui com a minha querida Liege aqui, minha aluna, mentorada, amiga, confidente, tudo que vocês podem imaginar que a gente tá sempre junto, já faz um tempo já, né, que estamos nessa jornada aqui. E trouxe ela aqui porque ela foi indicada de um outro aluno, né, a gente sempre tenta trazer um aluno indicando o outro aqui, e pra falar sobre a história dela no Instagram, tá, de como ela realmente pivotou o negócio dela, começou com uma ideia de um negócio, virou pra um outro negócio, agora tá faturando muito, e finalmente se encontrou nesse mundo do Instagram, e principalmente nesse momento de pandemia, né, foi muito importante todo esse trabalho que ela teve pra conseguir manter o seu negócio vivo, conseguir ter ali uma renda e tudo mais. Então, Li, se apresenta aí, fala do seu negócio, fala da sua história, e principalmente me conta como que tem sido a sua jornada no Instagram. Sim, bora lá então. Eu sou a Liege Keller, meu arroba é a arroba Liege Keller, eu trabalho com peças em crochê, hoje trabalho com peças em decoração em crochê, comecei com bolsas, né, e enfim, eu comecei a empreender um pouco antes da pandemia iniciar, né, tava ali engatinhando ainda, tava ali engatinhando ainda, e pra mim, Instagram era tirar uma foto profissional do produto, colocar e esperar o dinheiro entrar na conta. Eu fiz isso e não fez o barulhinho da moeda caindo no cofre, sabe, e eu digo, opa, o que que foi? O que que tá acontecendo, né? Porque eu confesso pra ti, Vaz, eu sou da geração cringe, eu sou do Facebook, eu não usava Instagram, porque eu não achava a menor graça no Instagram e ficar tirando foto de prato de comida e postando, né? Pra mim era isso, né? Eu não dominava, não sabia para que servia, né? E aí, enfim, veio a pandemia e eu tava ali, presa, sem poder, artesanato é contato com cliente, é feira, é brechó, é expor em loja de amiga, é aquela coisa, não trabalhava com internet, né? E aí me prenderam em casa. Aí foi nesse momento que eu parei e disse, opa, peraí que tem alguma coisa errada, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Pra vender. Aí que eu comecei a querer me especializar, estudar e tentar entender como é que funcionava essa ferramenta, né? E aí, como é que foi? Isso aí foi tranquilo, foi fácil, foi maravilhoso, né? Abriu Instagram, começou a postar, começou a vender, né? Mas olha, eu fiquei esperando nada de pingar dinheiro na conta, né? Porque daí, quando tu começa a procurar material, conteúdo na internet, pra ver se tu aprende a fazer sozinha, né? Meio autodidata. Nossa, aí eu tava quase pensando, eu boto a foto de uma bolsa de crochê e faço seis em sete. Seis em um, né? Tava só esperando o dinheiro entrar e nada dele chegar. Fez um seis em nunca, né? Aham, seis em nunca, não veio. Mas então, eu tava ali nessa, nessa, a minha primeira fase da pandemia, ali, os primeiros meses, eu consumi muito curso online, de tudo que é coisa que tu pode imaginar. Eu fiz curso pra aprender, eu não sei, eu não posso, por um problema de saúde, eu realmente estava, ainda estou trancada em casa. Então, o primeiro curso que eu fiz foi como fazer a unha em casa, depois foi como fazer leite vegetal, então foram coisas mega aleatórias, né? Curso PNL, eu fiz de tudo, até que o Gui tava lá, engatinhando no Instagram, e aparece um lá, destrave seus stories, perca vergonha. E aí, foi o primeiro produto do teu carrinho ali, né? Da tua esteira de compras que eu entrei. E realmente, assim, eu fiz, eu acho que eu fiz uma ou duas técnicas, e já saí postando stories, perdi a vergonha. Meu primeiro story, eu tava de pantufa, sabe aquela coisa, pra quem tá, morria de vergonha, tem que fazer uma mega produção, que nem eu tô. Hoje eu tô bonita aqui, porque não tem filtro, né, colega? Porque se tivesse, também não tá. Mas já mostrei até nos stories hoje, eu tô bonita e é da cintura pra cima, porque eu tô de pijão, a calça de pijão. Eu coloquei a camisa, a camisa pola aqui, toda bonitinha, organizadinha, mas tem também... Não, nem bermuda, eu tô de calça de moletom e meio, então é o método William Bonner. Isso, exatamente, assim. Mas, então, quando eu vi, eu digo, não, realmente, o cara é fera, ele consegue, né, ele conseguiu me convencer, conseguiu me destravar de uma forma. E aí, eu comecei a consumir produtos Fernando Vaz Corporation. E aí foi, começou a navegar, e aí foi, foi, mas mesmo assim não foi tão perfeito, né? Ah, nada, eu patinei, mas assim, o bom é que a gente acaba formando uma comunidade, né, e um não larga a mão do outro e vamos lá. E aí, às vezes, eu tava ali meio pra baixo e olhava, aí tu olha a história da coleguinha, sempre tem uma coleguinha com uma história de superação, uma história pior que a tua, mais difícil, eu digo, não, peraí, mas se ela tá conseguindo, eu tenho que insistir. Alguma coisa tá dando errado. E eu sei que, enfim, daí eu entrei nessa marketing, mentoria, social mentors, eu digo, vamos lá, agora eu gostei dessa bagaça, vou estudar e vou ganhar dinheiro com isso, né? Sim, sim. Mas é engraçado que, assim, só pra vocês entenderem, galera, o processo com a Liege, a gente teve o caso da Vivi, você fez o caso do Gabriel, e eu vou trazer vários outros alunos, mas o da Liege é um caso bem interessante, porque não é um caso linear. Muitas pessoas acham que, sei lá, você vai começar num curso de Instagram, numa mentoria, o que for, e, meu Deus, tudo vai começar a dar certo. Não, depende. No caso dela, foi um caso muito parecido com isso, por quê? Porque a gente demorou pra encontrar o problema no negócio dela. Ela fazia tudo maravilhosamente bem, produzia conteúdo, talvez seja o seu caso aí em casa. de uma pessoa que produz conteúdo, já faz Reels, já aparece, mas ainda assim não dava certo, entendeu? E isso é o que é o mais legal, porque tem muitas pessoas por aí que fazem tudo e querem desistir do Instagram. E não é o ponto, não é o caso, você vê que ela passou por uma situação onde ela via pessoas que estavam com outros casos, ela falou, meu, vamos continuar, e a gente continuou trabalhando, trabalhando junto na Insta Marketing, lá falando nas mentorias e tudo, porque a gente fala assim, meu, tem que ter alguma coisa, vamos testar isso, vamos testar aquilo. E tudo mais, testando a audiência e, pô, a gente fez muitos testes, né, Li? A gente testou coisa pra caramba. Muitos testes, a gente fez também criativos pra anúncios, né? A gente tentou reformatar campanhas e tudo pra ver e nada. Eu lembro numa das mentorias, tu chegasse a fazer uma analogia com aquele joguinho antigo, anos 80, o Tetris. Tu disse, olha, em algum lugar ficou um quadradinho branco ali, não tá, daqui a pouco vai, né? Uma hora vai. Uma hora a gente vai achar a pecinha que cabe ali. E a gente não conseguia fazer isso, a gente não conseguia encaixar. Eu falo assim, pô, eu tenho muita experiência nesse mercado, eu sei que tem casos que vai fluir, tem casos que não, e no caso dela foi isso. Vamos continuar, porque eu falei, tem um problema oculto aí, tem alguma coisa acontecendo. A gente foi trabalhando, 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 até que a gente conseguiu achar, né? Até que foi, né? Foi. Pra mim, assim, a hora que eu custei, acho que um pouco, eu comecei a produzir conteúdo e tal, tava legal, mas parecia que tinha uma coisa que não estava realmente conectando, né? Eu custei a conseguir, na minha cabeça, juntar todos os elementos que eu tava aprendendo e colocar em prática, né? Aí, num momento, numa aula que foi a virada de chave, que foi assim, eu te coloco no lugar do cliente, né? Pensa no cliente. O conteúdo é para o cliente. O produto também. Daí eu disse, peraí, até o produto, né? Vamos lá, vamos parar pra pensar. Naquele momento, aqui na Aliege Keller, eu não estava vendendo bolsas, mas eu tinha feito uma, lá na época da Black Friday, uns mini cachepôs pra pessoa botar um vasinho de suculenta pra vender e fazer caixa. E até então, era só o que eu continuava vendendo. Eu disse, peraí, tem algum recado aí, estão tentando me dar. E as pessoas continuavam encomendando, mas que coisa, eu não quero vender isso, eu quero vender bolsa. Aí, quem sabe tu faz, não, não quero, eu quero é vender bolsa, o meu negócio é bolsa, né? E aí, eu me dei conta que eu não tava conseguindo conversar com a cliente da bolsa, né? E aí, se parar pra pensar, na verdade, eu nunca fui a It Girl do meu tempo. Eu sempre fui a mais despojada, mais, né? Eu tô assim, bonita, mas eu sou uma Fiona, a princesinha da Disney aqui é a Fiona. E aí, eu quero falar de moda com as criaturas, não dá, né? Então, aí, no momento que eu parei e me dei conta, eu disse assim, o que que eu tô fazendo bem e que tá dando certo? Os tais dos cestos, dos cachepôs. No que que eu sou boa mesmo? Eu não sou boa mesmo em falar sobre moda, porque eu ia atrás pra pesquisar. Além de estudar Instagram, além de fazer o crochê, eu ia estudar coisas para saber o que que eu tava falando, pra não falar merda, né? Eu boto um pi depois na edição. Aqui é sem edição, aqui vai tudo assim. Desse jeito, não é aí. Ah, é trash. É trash, é cringe. Aí, eu pensei assim, qual é a coisa que eu mais amo nesse mundo? É ser mãe, gente. A melhor coisa que eu faço na minha vida há 13 anos, modéstia à parte, né? É ser mãe. E aí, eu disse, tá aí, é com elas que eu tenho que falar. E a partir do momento que eu comecei a produzir peças para mães, né? São os... Principalmente pra decoração do quartinho de bebê, né? Pra mãe gestante e pra mãe recente. Aí, a coisa deslanchou, sabe? Parece que andou, fluiu. E aí, aonde caiu a pecinha, né? Caiu a pecinha e você falou assim, é isso, agora vai. Porque isso é o mais legal, galera. Porque a gente testou de tudo. E uma vez que a gente apontou pro lado certo, tudo agora, tudo que não funcionava antes começou a funcionar. Começou a dar certo, começou a vender. E você vê que interessante essa resistência, né? Esse negócio da resistência é muito doido. Eu passei por muito tempo isso também. Foi antes de dançar o curso dos stories. Eu queria vender o que eu queria vender. Eu não queria vender o que as pessoas queriam comprar. Eu queria vender o que eu queria vender. E às vezes a gente tá batendo nessa tecla, mas a gente só vai conseguir ver a hora que a gente olhar pra dentro, fazer essa reflexão, entender o público, entender o que o público tá te falando. Você teve essa reflexão depois de olhar dentro do que você tem pra fazer. Mas, muitas vezes, é a própria resposta do público que pode trazer pra gente essa diferenciação, né? E uma vez que você virou... E como é que foi isso agora? Agora vende, não vende, mais ou menos? Como é que tá agora? Agora tá vendendo. Antigamente, eu não tinha nem mensagem no direct, comentário, nada. Nem pra me xingar, não me mandava mensagem. Então, agora tá fluindo. Eu posto... Quando eu posto produto, as pessoas entram em contato, querendo saber. Tô fazendo bastante orçamento. Já tô fazendo venda. Então, a coisa tá fluindo, sabe? Eu sinto que tá escalando, tá crescendo. Sim. Não, ótimo. Isso é muito... E, principalmente, a hora que você começa a sentir que você tem mais força de venda, não te dá um ânimo maior. Nossa, nossa. Como que é essa mudança de estado psicológico? Se eu tivesse que olhar pra Liege, no momento, no ápice do abandono, né? No ápice do vácuo. A gente não tá falando com ninguém, é a Liege agora. Nossa, é engraçado falar disso, porque eu falo bastante sobre empoderamento feminino no meu perfil. E é uma sensação, assim, incrível. Tu se dá conta que... Parece que, de um dia pra noite, tu virou... Ah, agora eu sou autoridade. Eu sou autoridade no crochê. Você sabe com quem você tá falando? A hora que tu realmente te empodera do que tu faz, do que tu é, da tua história, né? Isso é muito legal. Não, esse é o sentimento mais gostoso, porque a gente fala muito sobre transformação, a gente fala sobre... Ah, a pessoa faturou tanto e tudo mais, mas essa transformação psicológica é uma delícia. É muito boa. Mas o dinheiro, claro que é importante, ela é legal, né? Ajuda bastante. Mas essa transformação, esse empoderamento é outro nível, né? E teve que vir de um desapego, né? Porque, como tu falas, o empreendedor, ele é apegado ao seu produto. A artesã, mais ainda, porque eu fiz com as minhas mãos, né? É um filho. E aí tu disse, como assim? Ninguém tá querendo comprar, né? Então, foi um processo... Até acho que numa das nossas primeiras mentorias, eu te disse, ai, eu fiz um suplás, mas não é isso que eu quero vender. Eu quero só... Sim, eu lembro. Eu lembro. Eu patinei, né? Mas essas coisas são... Eu acredito que tudo é ensinamento, sabe? São coisas que a gente tem que passar, né? São processos que a gente tem que passar. Claro que quando tem um atalho, né? Quando tem alguém que te ajuda, eu acredito que se eu estivesse sozinha, eu estaria até hoje tirando foto profissional de bolsas pra botar no meu perfil, né? Eu precisei ter a iniciativa de buscar ajuda e receber também, estar aberta para receber. Tem muita gente que compra curso e não coloca em prática, né? Sim, muito. E às vezes coloca em prática, mas coloca não do jeito certo. E no seu caso foi muito claro isso, que o problema não era no Instagram em si, era no negócio. Era no negócio. O mais legal de você ter um acompanhamento é porque... Vamos supor, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma obra na sua casa, né? Faz a obra e você vai contratar um marceneiro, um marmorista, um, sei lá, um pedreiro e tudo mais. Aí você põe todo mundo pra trabalhar, cada um num ponto, né? Aí, de repente, dá um problema. Cada um joga o problema pro outro, né? É igual quando você tenta, de repente, ah, eu quero comprar um curso disso, um curso disso, um curso daquilo. Às vezes é mais interessante você ter alguém te apoiando, te direcionando. E não, às vezes, não só uma pessoa. Igual a gente tem lá na Insta Marketing, a gente tem a galera, né? Quantas vezes o próprio aluno ajuda o outro, onde tem uma colaboração de um aluno com o outro, porque tem situações que um aluno passa que eu nunca passei no negócio dele, que ele sabe, que ele já passou por uma dificuldade com o estoque, que ele sabe resolver, e isso enriquece muito. Eu acredito muito nisso, que, assim, nós precisamos achar um ponto de apoio, não necessariamente a melhor solução nossa. Isso daqui é a melhor solução, vou pegar o melhor de cada nicho, mas, assim, encontre alguém, qualquer pessoa, que você se sente confiante, que você gosta de como essa pessoa se preocupa e anda junto com isso, que é o que a gente tem hoje lá dentro, né? Modelar, né? Modele alguém que te inspire, né? Isso. E o que eu achei mais, assim, interessante, mais legal nessa história, na minha história agora recente, foi que, a partir desse momento, eu abandonei a síndrome da... Como é que é a síndrome do... Qual? Do impostor? Aquele que você não se acha bom? A síndrome do impostor, porque estava me travando também nas mentorias, né? Para vender mentorias, porque, além de produto físico, eu estou começando com o produto digital, com serviço digital. E a questão do produto físico não deslanchar lá com as bolsas estava me travando na venda do outro, né? Sim, porque você sabe tudo, você conseguir ensinar do treinamento, na mentoria, você tem todo o conteúdo, você foi treinado por mim, você tem toda a base necessária, mas, mesmo assim, faltava um pouquinho, né? Faltava, faltava, exato. Faltava o que está acontecendo agora. E aí, então, a partir de... Dessa semana, até, inclusive, eu reativei meu Close Friends, que estava abandonado. Eu disse, não, agora vamos voltar. Conteúdo, as lives. Antes, eu faço uma live por semana, do Crochê com Chima, né? E era para bate-papo de mulherada, não sei o quê. Agora é a aula, né? Então, agora eu estou focada. Agora, além de produto físico, eu estou focando no digital também. Sim. E só vai, né? É, porque você agora, você tem... Olha quanto conhecimento você adquiriu. Por todos os perrengues que você passou, agora imagina quantas crocheteiras não estão passando. Mulheres que estejam assistindo, talvez você seja uma crocheteira, será que você não está passando por isso? Está passando? Procura a Liege. Está aqui, né? Eu fiz acima. Na verdade, ela está aqui, assim. Aqui, nesse ladinho aqui. Procura a Liege. Fala com ela, entendeu? Vou deixar depois. Vai estar, na verdade, no link aqui embaixo, na descrição, o Instagram dela. Vocês clicam lá e entram lá no Instagram dela. E procurem, porque assim, duas coisas que eu gosto bastante, que é o que a Liege, é o grande exemplo disso. Primeiro, na transformação do próprio negócio, né? Na verdade, mais do que duas coisas. Transformação do próprio negócio, o fato de você sentir perto de desistir, mas ser puxada de volta para não desistir, que hoje em dia eu vejo muito isso. Se você hoje em dia está vendo esse vídeo e você está perto de desistir, comenta aqui que eu vou conversar com você, porque não dá, não pode desistir. Tem que estar junto, entendeu? E a transformação do empreendedor, não sendo somente o fornecedor de produtos, mas sendo o empreendedor, o fornecedor de conhecimento, porque todo empreendedor, e logo no Brasil, que a gente passa um perrengue do caramba, a gente aprende muitas coisas, a gente passa por muitas coisas, e a gente pode treinar outras pessoas, né? A gente pode olhar para trás e ver as outras pessoas que estão começando e tentar ajudar elas. É, não precisa só chegar eu, o mentor de Instagram que tem escola e tudo mais, e eu vou ajudar todo mundo, não. A ideia hoje em dia da Social Mentors é criar mentores que treinem outros mentores. Isso aí, estamos aí, né? E como eu falei antes, eu adoro falar sobre empoderamento feminino e essa comunidade que a gente forma também, né? A partir do momento que tu vai mentorar alguém, tu vai pegar pela mão, tu vai ajudar a transformar a vida de mais pessoas, né? E de mais mulheres. Isso, para mim, é incrível. Isso aí não tem preço que pague. É a melhor coisa, a melhor coisa. E qual que são os seus próximos passos? Já falou do Close Friends, a live. O que você vê a Liege Keller fazendo daqui pra frente? Mais mentorias, mais coisas? Dá as novidades, dá os spoilers. Ah, vou te contar, os spoilers. Eu estou com um esqueleto de um curso que está montado. Eu já estou com a ideia toda bolada. Eu estou em processo de mudança de casa, então está meio conturbado. A hora que estiver tudo organizado, o local para filmagem, aí eu vou começar já a gravar as aulas do curso. Penso em facilitar a vida da artesã, não só da crocheteira, da artesã, né? Então, assim como eu tive disponibilidade e vontade também de sair, procurar, me informar, estudar, eu vejo que a grande parte não tem esse acesso a tudo isso, né? Então, a ideia é facilitar. Vejo também que eu consegui fazer grande parte disso porque eu trabalho com a minha mãe. Enquanto eu estava aqui me especializando no Instagram, ela estava lá fazendo cursos e se especializando na parte do produto, né? E a crocheteira que é sozinha, a artesã que é sozinha, ela não consegue, não sobra tempo pra nada, né? E ainda casa, filho, marido, aquela coisa toda. Então, a minha ideia é essa com o curso, é dar bem mastigadinho, direcionado, né? E mentorias, vamos lá. Isso, ótimo. E com uma riqueza de detalhes, que é isso que eu acho mais legal, porque talvez uma crocheteira que está muito além lá na frente, ela não lembra desses perrengues, né? Ela não lembra desses problemas, ela não vê essa realidade da crocheteira, né? Acho que você pode oferecer isso melhor do que ninguém. Isso, e a coisa da pessoalidade, né? Não só um curso que tu vai lá e compra e se tu executar ou não, eu penso um curso com mentorias também, né? Como a gente faz, como é na Instamarket, né? Pra ter esse contato, esse acompanhamento. Perfeito, perfeito, maravilha, muito bom. Olha, gosto muito desse plano, gosto da ideia de que eu estarei perto, pra ver tudo isso acontecer e ajudar tudo a acontecer também. E gosto muito de ver você voando, ver tudo isso acontecendo, fico muito feliz mesmo. E te agradeço pelo seu tempo aqui, contar sua história pra gente aqui. Eu só quero que você termine, finalize, com alguma mensagem para crocheteiras, pras mulheres, dá uma mensagem assim, final de tipo, que sempre tem um momentinho de abrir o coração. Ah, amor, abra o seu coração. Abra o seu coração. Meninas, eu juro que eu quase desisti. Eu cheguei a marcar uma mentoria contigo pra dizer assim, olha, eu não consigo, não é pra mim, né? E se tem uma coisa que eu aprendi na Marra, não existe essa, não é pra mim. Tudo é técnica, tudo se aprende, né? Se a gente aprende técnica pra venda, tem gente que diz, ai, venda é um dom, não é dom coisa nenhuma, venda é técnica. Esses dias eu vi uma live que a pessoa falou, o único dom que a gente tem é quando nasce, é respirar, né? O resto é a vida, o resto tudo a gente aprende, né? Então, vamos lá, não desistam, se dediquem, se precisarem de ajuda, me chamem, eu tô aqui pra isso. E bora estudar, a gente tem que estar sempre se especializando, sempre tentando melhorar. Show, maravilha, perfeito, profundo. Só um parênteses, que se você tivesse marcado essa mentoria e tivesse falado comigo, eu não ia deixar. Eu ia falar, não vai não, não vai não, mas eu quero, vai dormir que amanhã é um novo dia, o problema é teu, vai trabalhar a guria. Vai trabalhar a guria. Muito obrigado, então, e galera, quem gostou, conheça lá o perfil da Liege, vai estar aqui embaixo o link também, quem quiser conhecer também a Insta Marketing, vai ter o link aqui embaixo, se você tem uma dúvida, viu o site lá, tem alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, eu te ajudo também, e se você é uma crocheteira e quer saber mais como passar por todo esse processo, não precisa nem falar comigo direto, fala com a Liege, fala com ela aqui, que ela tá aqui. Aplica pelo formulário lá. que ela vai te ensinar tudo o que eu sei e muito mais do que ela sabe de uma forma muito mais próxima e íntima, vai ser muito legal. Lie, parabéns por tudo, muito obrigado, agradeço muito, e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.